Veja só agora essa história comigo, um professor com currículo invejável de São Paulo que também é analista de sistemas, tenta vencer o desemprego de uma forma bem criativa. Ele tem 61 anos e está fazendo algo nas ruas de São Paulo que eu pelo menos nunca vi nenhum desempregado fazer. Agora é triste, né? Professor com uma qualificação tão boa, ter de passar por essa situação, veja a ideia que ele teve. Duvido que você já tenha visto algo assim. Os certificados de qualificação se perdem sobre a mesa. Eles são a prova da experiência de seu Jair. Formado em análise de sistema, já fez um pouco de tudo nessa vida. Fui encarregado de setor, né? Eu fui coordenador de ensino, eu fui gerente administrativo, gerente administrativo e financeiro, gerente administrativo de negócios, né? Fui professor durante 20 anos e fui instrutor de informática em várias escolas de São Paulo aí, né? Mesmo com um extenso currículo, o desemprego bateu a porta de seu Jair aos 61 anos de idade. Ele faz parte dos 12 milhões de brasileiros que estão sem trabalhar. Desde então a rotina mudou e os passos tomaram um outro rumo. Depois de meses sem conseguir se recolocar no mercado, ele teve uma ideia. Entregar um cartão de visitas pelos cruzamentos de São Paulo. Muito obrigado. Se puder me ajudar, eu agradeço. As contas estão chegando, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Tenho que pagar água, luz, impostos, enfim, né? Todas as despesas da casa, né? A gente tem que arrumar um emprego rápido. O cartão de visita entregue por seu Jair é um breve resumo de toda a experiência que ele acumulou ao longo de décadas de trabalho. Mas apesar do extenso currículo, ele faz parte do grupo de brasileiros que mais sofre com o desemprego. Por favor, se puder me ajudar, eu agradeço. O pedaço de papel diz que seu Jair já foi gerente, supervisor, coordenador, professor e instrutor. Tantos cargos que esbarram em um problema. O preconceito do mercado pela idade avançada. E não é só o problema da minha idade, né? O que eu vejo com o mercado de trabalho aí, pessoas com menos de 50 anos, com excelente bagagem profissional, de escolaridade, também estão desempregadas procurando emprego. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, diz que 3 em cada 10 idosos à procura de emprego já sofreram preconceito por causa da idade. Constata a ação que não desanima seu Jair. Ele pode não ter trabalho ainda, mas tem otimismo de sobra. É, a gente procura não se abater, né? E tem que ir atrás, né? Eu sempre tenho disposição, tenho saúde e vou atrás do meu objetivo, que é continuar trabalhando. Eu não estou aposentado. Se eu tivesse aposentado, eu ainda iria procurar alguma coisa para trabalhar. Porque para ficar em casa não dá para ficar com o salário de aposentadoria, né? Está com esperança? Com certeza. Nunca perdi essa esperança. Esperança é a chave do meu retorno ao trabalho. E se depender da torcida, de quem recebe o cartãozinho no semáforo, vai dar tudo certo para seu Jair. Parabéns. Espero que você tenha sorte.